é para pegar a luta a terra aqui ó essa terra para pegar perto três portas aqui ó bora pega essa terra com nós dois aqui amanhã tá perguntando quanto que essa terra aqui ó lucas vou te mandar bem aqui agorinha tá também que eu vim no serviço aqui ó é para nós pegar amanhã você quer só uma carrada só entendeu só uma carrada entendeu 200 reais não vale não essa aqui ó entendeu o cara vai pagar 200 conto não sei que vale 180 é lucas vou pegar nós dois amanhã esse cascalho aqui ó aqui perto três portas aqui ó entendeu que faz o consórcio aqui aqui ó vou pegar o amanhã a gente manda agora ouvir tá beleza aí ó olha o tamanho dessa terra aqui daria tá vendo aqui ó olha lá de terra que tem para pegar aqui ó é só uma carrada só tá vendo que perto três portas aqui ó na construção manda agorinha tá é lucas tá aí eu daria a peça daqui ó entendeu aí ó vai três porta a construção aí ó tá vendo tá vendo colocar lá dentro esse portão aqui ó aí ó tá vendo aí ó aí ó bota lá dentro do lugar vamos pegar amanhã tá vendo que manda agorinha aqui ó ó ó e de um toque no telefone não tem o telefone porque aqui a terra para nós pegar amanhã Lucas ó aqui vale 180 né eu daria ó mas o cara não vai pagar não 180 não vai pagar uns 160 170 aí ó aqui é um dia de serviço Lucas nós dois aqui é um dia de serviço Lucas ó aqui 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 ó Tchau.